Oi pessoal, estamos com mais um vídeo aqui de Nyo. Vamos lá então, partir para o pau. Vamos ver aqui, tem umas coisas aqui que eu tenho que quebrar. Tem algumas coisas, quebrar algumas coisas. Santuário. Vamos lá. Não vamos lá. Esse aqui... Tem um arqueiro aqui, arqueiro não... pistoleiro... Vamos lá para o estoureiro. É? Esse bicho acho que se você jogar ING... não adianta. Vamos ver. Aqui. Um outro já me viu já, já me viu. Com certeza ele me viu. Passar correndo, quer acertar esse aqui, vai ser difícil. Vai ter um aqui na ponta. Vamos lá. Defesa infinita, o bicho quer defender infinitamente. Ah, vai tomar banho. Vamos lá. Boa. Boa. Não sei se tem um baú aqui atrás, vamos ver. Se não. Temos baú aqui. Vamos seguir ele para matar o bicho chato ali atrás. Vamos dar uma bufada. Vamos lá. 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 Tá meio perigoso, vamos liberar uma panada aqui antes que a gente morra. Debof! Vamos abusar dos nossos Buffs. Quero dar a volta agora, que seria a melhor opção. Vamos lá, vamos lá. Ah, claro que o bicho não já é bordoada não. Caralho, mais justo do que esse Não, não tem Ele tá cheio desse bicho aqui Que medo Você tá de sacanagem Agora você vai ficar jogando magia, né, malo? Ah, que que foi meu filho, perdeu a cabeça? Ah, você perdeu a cabeça Deixa eu ver aqui Ah, você perdeu a cabeça Deixa eu ver aqui Ah, que que foi meu filho Perdeu a cabeça O bicho, olha O que é meu filho? O negócio aqui é Defesa infinita Pra que, né, mano? Pra que? Temos defesa infinita Bom, agora Deixa eu ver o meu life Vou botar Uns caras do outro lado, vou encher minha barra aqui Se não houver mais um Se não houver mais um E aí, vamos... Meter o sangue sugo aqui agora Vou botar Defumar Também aquela porrada linda ali Pra que você fica com uns lives Isso aí Algum bicho me deu Algum bicho me deu Lentidão É mago, mano Tem mago aonde? Aqui nessa desgrama Atrás de mim Cheio de busto O bicho filho da puta Tá bom Hum... Tá bom, bicho Tá bom, bicho Pronto Vamos ver Tá esse parado aqui Nos bicho filha da puta ali, ó A raposa, ai tem outro bicho ali Ai meu Deus do céu Fica girando o bicho porra Tem alguma coisa me atirando Pararam de atirar não A porra não to aqui, valeu bicho Bata a mazaca, vamos direto no mapa Fizem a mané aqui mais rápido Ficou 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 Eita fiel. Eita fiel. O que é que o cara vai virar? Claro que eu ia fazer essa cagada. Mano, eu não quero, eu quero saber o mago. Tem outro mago aqui, velho. Ah, não, velho. Acredito que tem outro mago aqui, velho. Sai, mano. Sai, caralho. Bicho nojento, cara. Caralho, o bicho tá no netidão, velho. Olha esse bicho bugado aí, mano. Você desceu, né, bicho bugado? Eita, velho. Vamos bugar até o último momento. Que retardado, mano. Que retardado, mano. Que retardado, um violento. Que retardado, um violento. Não soube quem me viu aqui. Sonido. Não soube quem me viu aqui. Ah, nunca saiu. Não soube quem me viu aqui. Olha lá! Vai de bico! Tá bom, o cara esquiva de tudo! O cara tá esquivando de tudo! Que que é isso, um jogo maluco? Pelo amor de Deus, né? Vou pegar aqueles magos ali. Isso aqui tem que matar todo o tempo. Tem um mago, meu filho. Pode matar. O cara que vai ter uns pelas da puta, né? Eles estão esquivando igual um retardado, mano. Bota a buff em você, bicho. Tu vai ver se vai sair vivo. E tem aquele bicho de água aqui embaixo. Bicho bugado. Eu vou enfrentar um bicho agora. Ah, não! Não, não! Não. A minha cabeça... A minha cabeça está sendo engavada. Ele não vai perder a batida. Eu vou ganhar o bicho de água. O dinheiro é muito melhor! A minha cabeça não vai ganhar o bicho de água. Não vai eu perder. E deu um balão, o bicho tenta balão até pegar, mano. Mano. Não é pra pé, tá me trolando o jogo? Tá me trolando, você tá me trolando, você tá me trolando, você tá me trolando, você tá querendo me trolar pesado. Bom, tô falando que esse jogo tá trolando, o que o bicho fez, cara? Qual a porcentagem que o bicho fazia aquilo ali? Ah, pelo amor de Deus, cara. Vamos trolar na pressão, esse é o jogo, essa é a graça desse jogo. Ah, que maneiro, hein, bicho. Meu filho, pega a porra da magia e você não pega, não? Caralho, mano, é muito lento, velho. Pra o cara pegar uma pedrinha e ter que levantar um braço pra cima e ficar lá. Meu Deus do céu. Que troço lento, cara. Mano, ó, bicho urbano não é o extremo. Personagem fazendo a ação lenta demais. Tá louco, cara. Balão, é só balão. O bicho quer te ver, você vai te dar balão, maluco. Que ridículo. Você joga uma habilidade, o guardião não pega no bicho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha lá, o bicho já vem pra cima esquivando com lentidão. Tá bom, velho. Tá certo, né? Ó. Olha aí o bicho roubando, ó. Bicho, cara, meu personagem. Defendendo eu tomei porrada. É muito inútil, mano. Muito inútil mesmo, mano. Que tosse inútil, cara. Você joga a parada e não funciona, mano. Não pega nada, não. É ridículo. Pra essa porra de magia de guardião, você não pega no bicho, não fica rodando. O bicho fica rodando como um paraguai ali, mano. Olha lá. Que legal. Eu sou o bicho roubado. Eu faço o oficial. Posso ter o que lá? Eu tosco mesmo. Olha lá. Mano, a barra do negócio não enche. Cara, encheu, né? O negócio tu morreu, né? O negócio tu morreu, né? Seu filho da puta. Só ganho na base da roubadeira, bicho. Só ganho na base da roubadeira, bicho. Joga na moral. O que você ganha, você perde, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. É uma missão diária, né? Preparar o último. Aí depois é só conteúdo extra. Vamos ver aqui. Aqui temos... Aqui temos... É... Os itens que dão na squash ali na frente não são lá essas coisas. Não são razoáveis. Bom... Deixa eu ver o que veio aqui. Itens novos... 32... 33... Tem um item assim que vale a pena. Tá ótimo. É isso aí.